E aí galera você tá mostrando aí como fazer uma barra com piso vamos começar fazendo exercício em casa, agora a gente vai pesquisar na internet, vai numa loja a gente tem que tá caro comprar uma barra e as ali, mas aqui um vídeo de tá improvisando que você tá iniciando os exercícios em casa, pra iniciar você tem que ter uma barra você pode ir em casa tá ó, um cabo de vassoura e tal, hoje como eu não tinha um cabo de vassoura eu vou tá fazendo com bambu, em torno de um metro e meio 6 garrafas pet de 2 litros, lembrando que você vai ter que ter as 6 garrafas, lembrando que tem que ser da mesma litragem, não pode ser de um lado 3 de 2 litros, outro lado 3 de 2 litros e meio, você não vai ficar proporcional, ou da mesma forma que você pode fazer com 3 de 2 litros e meio, 3 de 3 litros aí conforme for a parte física aí, cada um é mais forte e tal, aí aqui eu vou tá, aqui no caso eu vou tá usando a abraçadeira plástica, no caso 8 abraçadeira, você pode tá usando fita crepe, uma corda, o que você achar melhor que é pra poder tá amarrando a garrafa pet, e o alicate né, pra tá fazendo o corte aqui da abraçadeira, aí aqui ó, pra tá mostrando aqui, a Daniela vai tá mostrando aqui ó, vai tá juntando bem ó, as 3 garrafas né, tem que deixar bem apertadinho, uma abraçadeira só, não vai dar o tamanho, aí vou botar juntando a abraçadeira, aí uma na parte de baixo, lembrando pra não dar aquele arrochuzão de primeira, porque a vez pode ficar meio empenado assim ó, aí primeiro bota as duas, pra depois arrochar mais, fica melhor aí o baricate né, vai tá fazendo o corte ó, 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 etcetera E aqui a primeira já tá pronta, ó, vai ficar as três pets, aí pra ficar diferente a outra eu fiz com a garrafa verde, né, pra dar um design maneiro, aí o mesmo processo, né, antes de passar as duas abraçadeiras. E aí, ó, o segundo kit já ficou pronto aí também, ó. Aí na hora você vai tá fazendo assim, né, o primeiro kit, vai pegar a madeira, né, ou o cabo de batouro, conforme cada um fizer, e ele vai ficar imprensado, ó. Aí o kit está iniciado, né, aí é só depois é só praticar. Aí o tipo de exercício vai conforme você. Ah, né, mas eu consegui fazer muita repetição, eu consigo fazer pouca repetição. O importante é você tá sendo persistente, que às vezes você consegue no início pouco, mas se você estiver fazendo direto, ó, você vai conseguir fazer bastante, ó. E rapidinho vai dar um resultado. Lembrando sempre que tem a questão da postura. Aí fica aí mais uma dica, né, de como poder manter o corpo de forma, de uma forma mais barata e de uma forma mais sustentável, já reciclando garrafa pet.